Francine Beatriz Abreu As mensagens do Evangelho de João E Jesus fez ainda muitas outras coisas. E se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. João E Jesus disse, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João O Evangelho de João É o primeiro documento histórico que se tem notícia, que se refere à pessoa de Jesus, fazendo parte de um conjunto de pergaminhos encontrados no deserto do Médio Egito, datados de 100 a 125 d.C. O Papiro escrito em grego antigo, alcunhado de fragmento de São João, recebeu o número P52, e está exposto na biblioteca de John Hillands, Manchester, Reino Unido. O Evangelho de João é o Evangelho espiritual, com ensinamentos esotéricos que se direcionam tanto aos iniciantes como aos já adiantados no caminho. Nele é disseminada a palavra, o verbo de Deus, para a salvação. Mostra a lei da unidade que conecta tudo e a todos, pela energia do amor. De forma clara e concisa, resume os passos que o homem terreno precisa seguir para renascer em espírito e assim cumprir o seu destino, como o Filho de Deus, a ressurreição. Demonstra que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que só através do exercício do amor, o homem abre a porta que o levará de volta à casa do Pai. Traz a promessa do Paráclito, do Consolador, que viria esclarecer as mentes nos fins dos tempos marcados pela providência divina. Afim de que os homens pudessem receber a luz do conhecimento e assim participarem ativamente da bem-aventurança do reino de Deus. João O discípulo mais amado e amigo de Jesus, irmão de Tiago, maior, filho de Salomé e Zebedeu, presente no momento da transfiguração, juntamente com André e Pedro, pode compreender, já naquele momento, o destino de todo ser humano, a luz. Foi o único apóstolo que esteve junto a Jesus, na cruz, recebendo a incumbência do próprio Cristo, de cuidar de Maria. Ele seguiu desde muito jovem o ideal crístico, vindo a residir na Grécia, após a crucificação, onde escreveu o Evangelho e o Apocalipse. Faleceu em Éfeso, no ano 103, quando contava com 94 anos. Contudo, conta-se que a tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino, para edificar ali uma igreja. Francine Beatriz Abreu A Preparação Capítulo 1 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele, e exclama, é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem, contudo, primazia, por quanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu, o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes, João, eu batizo com água, mas no meio de vós está que em vós não conheceis o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E João testemunhou, dizendo, Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires descer e pousar, o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Quem buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzindo quer dizer mestre. Onde moras? Ele lhes disse, Vinde e vide. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo e levou a Jesus e olhando Jesus para ele disse, Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe, Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, Porque te disse, vi-te debaixo da figueira crês, coisas maiores que estas verás. E disse-lhe, Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Versículos 1 a 51 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Antes da manifestação divina, que criou universos e galáxias, com seus sóis, planetas, estrelas, satélites, asteroides e pequenas formas planetóides, tudo era pensamento de Deus. Do pensamento dEle, originou-se o som, OM, OU, o verbo, dando forma às coisas pela intenção focada num objetivo aparente. A vida em todas as suas formas paralelas e dimensionais foi criada a partir deste impulso divino, do fiat lux, da energia, da faísca adivinda, da fonte de tudo que é, foi e sempre será, a quem chamamos de Deus. Estamos vivendo num universo mental, criado, formado, mantido e transformado continuamente pela mente divina, acoplada à nossa, por fios invisíveis e que não são suscetíveis ao toque. Somos centrais energéticas interconectadas umas às outras, com mais ou menos links de acordo com nossa egrégora encarnada e desencarnada. Isto é, somos parte do todo, mas ligamo-nos com mais força a quem nos é semelhante. Nível energético vibracional, capacidade eletromagnética, força mental e desenvolvimento intelectual. Luz é conhecimento e quanto maior o conhecimento adquirido, maior a capacidade a força mental do ser. em cada manifestação corpórea vamos conquistando mais conhecimento, luz, e de pouco a pouco aproximamos-nos do pai, a inteligência única e absoluta do universo, o começo, o meio e o fim. Aquele que vibra sem parar em cada átomo ou partícula do cosmos e nunca dorme. Eu sou, eu sou, eu sou, tudo que existe e é dentro e fora, em cima e embaixo, tudo que vive e habita, a vida infinita. Não há nada fora de mim, que existo sem fim, nada escapa a rede da vida divina, és parte dela, assim como eu sou. A vida na matéria é ilusão, a verdadeira vida é a do espírito, da tua essência que é. O verbo de Deus a criou e a jogou na manifestação, para ela poder também criar e assim completar o plano de luz, que é iluminar e encher de sabedoria os homens de bem. O que é o bem? É a ausência de mal, de tudo aquilo que contraria o plano de Deus, que é ofertar a sua sabedoria aos homens. Não há sabedoria individual a conquistar, mas somente aquela que Deus pode doar e compartilhar com todos que almejam evoluir, com o coração livre de ódio e rancor, que não são hipócritas e entendem seu valor, seu lugar, sua posição, no mundo de manifestação, que louvam a Deus sobre todas as coisas e compreendem que toda sabedoria advém dele, porque nada está fora dele. E assim o Logos é Deus, a fonte que nunca seca. O rio da sabedoria não tem fim, mas ela só é disponibilizada a quem com coração puro a busca e a conquista por sua ação, sem qualquer intenção pessoal de ascensão. O reino de Deus é repleto de sabedoria e ela nunca é individual, nem será a propriedade de alguém, porque ela é luz, é informação, que contenha tudo o que existe, existiu e existirá e ela jamais acabará. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. A luz, o conhecimento, veio até as trevas e as trevas não a compreenderam, porque não a conseguiram acessar. É preciso acordar o ser humano e a sociedade para o fato de que nenhum conhecimento é válido se não estiver amparado nas leis e no manancial de informações universais que advém da fonte, da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. apesar dessa mudança de paradigmas requerer tempo, o tempo urge para que essa ideia seja entendida, a fim de que ele não seja desperdiçado, pois toda a informação divina está disponível a quem, com pureza de coração, a acessar. O verbo que construiu o mundo deseja que sua luz se espalhe o mais rapidamente possível. só assim teremos uma nova aurora, um novo recomeço para a humanidade, que é fruto da mente e do coração divinos, que a criou para os homens crescerem em sabedoria, conhecimento que é a luz. Acordar para a luz é deixá-la dominar o eu inferior, que está de passagem aqui na Terra, e assim formar um novo mundo cheio de realizações individuais e coletivas que se concretizarão pelo maior fluxo de conhecimento acessível. No aqui e no agora, transformando a Terra e mudando-a de era para uma nova realidade. Mas para isso ocorrer é preciso desprendimento do ego. Muitos cairão nas armadilhas dos seres da não-luz que os cativarão pelos seus brilhos, pela sua autoestima, enquanto outros já amadurecidos compreenderão que a hora é chegada e entregarão suas pequenas vontades à vontade maior e assim inaugurarão uma nova Terra repleta de sabedoria, harmonia, prosperidade, saúde e felicidade. E o verbo se fez carne e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo que se fez carne é o filho da trindade divina, de Deus manifestado. Jesus que simbolicamente representa cada homem sobre a Terra, assim como Adão, no início dos tempos, representou a chegada humana no planeta adivinda de outros orbes. Tudo são simbologias. É por meio das metáforas e das parábolas que se dizem as grandes verdades. Há sempre algo a desvendar na palavra e na escrita revelada. A luz que se fez homem advém da fonte, da origem de tudo que é, sempre foi e será. É pela vontade divina que Cristo veio à Terra. Desta forma a luz veio ao mundo por vontade da fonte de amor, sabedoria e justiça que estabeleceu um plano de evolução para o homem, criado a sua imagem e semelhança, sendo o homem filho de Deus, ele é luz também, é divino. Não estamos nunca desamparados porque a luz é e está dentro de cada coração humano, esperando por sua compreensão. É através da lei do amor universal que o coração se expande e pode então ancorar mais luz, ampliar a sua capacidade de armazenamento para começar a intuir as verdades universais. Tudo começa pelo amor que é a base do reino de Deus. ao homem foi dado um prazo para que seja cumprido o plano a ele estabelecido pelo Pai, porque tudo tem uma hora início, meio e fim. E essa hora é chegada, por isso a mensagem de Cristo precisa ser agora assimilada para que o ser humano não se arrependa posteriormente de sua inação. João Batista foi o precursor de Jesus, o preparador do movimento cristão. Através dos essênios aprendeu costumes e relembrou o que precisa fazer e atuar para que a boa nova pudesse ser recebida pelo homem. Ele sabia de sua missão redentora e não titubeou. Foi até o fim de sua curta estada na terra segurando com valores morais o seu ideal de preparar a vinda do Cristo. Para que a luz pudesse ser reacendida no coração humano que há muito vinha sendo iludido pelo mundo por meio de práticas sociais degradantes. Como tudo tem início, meio e fim, quando se chega ao fim de um ciclo é preciso a mudança, a roda da vida precisa girar e propiciar um novo recomeço. E aqui estamos nós, passados dois mil anos da primeira vinda de Cristo. Não há, portanto, julgamento, mas respeito às leis físicas, energéticas e universais. Existem programações divinas que estão sendo cumpridas. A era das trevas deste orbe finalizou. Para entender o momento precisamos compreender que somos seres divinos, feitos de luz. Cada um de nós, seres humanos, somos centrais de energia e nessa condição estamos interligados um ao outro. para que a ligação ocorra e não gere um curto circuito, é essencial que a rede esteja equilibrada, com todos os pontos vibrando harmonicamente. Caso contrário, haverá choques de energia, sofrimentos. Estamos presenciando os fins dos tempos dos sofrimentos na Terra, da energia desarmônica destoante. Os desdoantes são os descontentes, os rebeldes, que não trilham o caminho da luz. Esses serão os degredados da nova Terra. Mas isso ocorrerá aos poucos, não de súbito, como pensam, e as mortes físicas, uma a uma, levarão à limpeza esperada. Pois bem, está se falando essas coisas aos mansos e aos pacificadores. aos que herdarão a Terra, assim como João Batista o fez. Ele pôde desempenhar seu importante papel preparando o terreno para Jesus entrar. Desta forma, o que se tem aqui é um projeto divino de execução imediata, que requer obras para que uma nova ordem se instale. Essa ordem é da luz, não mais das sombras, como foi estabelecida há milênios na Terra. Os seres das sombras implantaram há muito o regime de escravidão espiritual que repercute no plano físico através de mensagens telefônicas, TV e todos os meios de comunicação. Eles atuam diretamente nas mentes dos escravizados, fazendo interferências, assoprando tudo o que desejam que se concretize nesta dimensão. Porém, o plano da não-luz está agora sendo interrompido pelos agentes de Deus Pai que obram em seu nome pelo amor. Assim, temos um estado de guerra que não pode ser vencido por lutas armadas. A única forma de desarmarmos o oponente é através do discernimento. A partir do momento em que mais homens despertarem para a lei do amor, menos forças as trevas terão e assim a rede está sendo pouco a pouco desmontada. O trabalho é mental, portanto. Desta vez, as trevas que não compreenderem a luz não mais serão mantidas neste orbe, mas sim encaminhadas a outros pela lei de afinidade. Quem ficar na terra ressoará amor e armazenará a cada dia mais luz. Conhecimento das coisas divinas que lhe serão ofertadas automaticamente sem nenhum esforço porque a luz é e será a realidade. A terra passa a ser um planeta de luz integrado aos demais da galáxia, permitindo assim a interação e a troca de experiências entre irmãos interplanetários. A hora é chegada e há trabalho a desempenhar. Estar atento é fundamental para que a ação seja efetuada no momento oportuno, deixando-se de perder tempo tão precioso nesta hora última que se anunciou. Jesus está presente para guiar cada coração para a luz, para o conhecimento sagrado, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. A luz é o caminho, é a verdade, é a vida. Abdicar do eu terreno para fazer nascer o homem Deus unido com o Pai, com o conhecimento sagrado, é a meta a alcançar nesta hora, neste momento, pois o tempo é chegado. Muita luz será derramada na terra e só aqueles que amam captarão as energias e vibrações que os farão elevar, destoando da grande massa que ainda se utiliza e consome os artigos e produtos das trevas inferiores presentes no coração humano. ser luz é o objetivo. Atenta-te a isto. Atenção sempre. Eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai se não por meio de mim. O conhecimento é a luz do mundo, o caminho da libertação do jugo da matéria. João disse que Cristo já existia antes porque ele tinha acesso ao conhecimento sagrado. Eu sou a luz que as trevas não compreenderam porque não puderam acessar. As trevas dos homens, a ignorância das coisas espirituais e divinas agora não pode mais existir porque os tempos são chegados. Eu sou a luz do mundo porque o conhecimento das coisas de Deus a vida espiritual é a realidade a ser descoberta. A vida é uma. Os mundos espiritual e físico de agora em diante ligam-se num só. Não haverá mais separação e só os que conseguem compreender a luz ficarão neste orbe que passa para uma nova fase nos ciclos dos mundos divinos criados por Deus pela sua vontade manifestada através de anjos arcanjos serafins querubins néfilins e tantos outros seres de engenharia sideral que contribuem dia a dia para com o sucesso da obra divina não só na terra mas em todo o universo. Existe algum universo fora de Deus? Não. Porém pelo livre arbítrio que foi dado ao homem ele caiu em armadilhas de sua própria mente e criou por sua vontade moradas dentro dela que são compartilhadas por quem pensa e sente em igual sintonia moradas que já vistes e sentistes mas que só existem pela força do pensamento dos muitos seres caídos que desejam manter padrões de conduta e comportamento fora da lei da harmonia esses lugares mentais são sustentados pelas energias dos seres que deixaram de acreditar de ter fé no pai e em sua obra divina que é perfeita assim como o homem cai em vida física dos padrões desejados por Deus para que tenha uma vida harmônica e feliz o homem o mesmo homem no pós vida mantém esse padrão de pensamento e atua conforme ele não deixando que a luz que é conhecimento das coisas de Deus entrar como não aceita Deus não consegue vislumbrar saída para seu sofrimento pelas mazelas que foram por ele mesmo criadas por conta de sua ignorância da sua falta de vontade interior de entender e se render a vontade única do pai no dia em que estes seres compreenderem e aceitarem o fato de que Deus é tudo o que existe automaticamente essas moradas mentais cairão desfarceão por si mesmas pela lei da unidade um só Deus uma só vida a vida que vivenciavam era uma ilusão e por isso deixa de existir desta feita o único caminho para a luz é o amor e Jesus veio por sua graça sabedoria mostrar ao mundo a sua importância para que a luz do Cristo floresça em cada coração Cristo fala do amor porque veio em missão mostrar a verdade de que só há um caminho para ser trilhado na vida divina que leva o homem de volta a casa do pai e esse caminho é o conhecimento nesta era que agora se inicia o conhecimento das coisas de Deus será disponibilizado a todos sem distinção que o buscarem desde que estejam no caminho da luz e do amor de Cristo com Cristo em Cristo e por Cristo eu sou luz amém houve um homem enviado por Deus cujo nome era João este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dele ele não era a luz mas veio para que testificasse da luz a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem primeiro veio João o batista para que a porta fosse aberta a fim de que a luz o conhecimento puro verdadeiro sagrado pudesse entrar na mente dos homens pois Jesus era e é o Cristo enviado por Deus não ele João como os líderes sociais e políticos não compreendiam o trabalho que João executava por amor foi procurado para que se explicasse ele continuou sendo perseguido por toda a sua vida até que Salomé pediu sua cabeça ao imperador Herodes pois bem a porta foi aberta por João para que Cristo pudesse entrar ele não era Cristo a luz do mundo mas abriu os caminhos para a grande luz da humanidade que possibilitou a evolução espiritual o despertar de milhões de seres humanos sem Cristo ainda estaríamos em estado mental de barbárie sabemos que muito foi feito há dois mil anos Cristo não tinha pressa agia com paciência porque sabia o tempo necessário para tudo para que tudo fosse restabelecido em seu devido lugar agora a questão é outra chegamos a um fim de ciclo da humanidade aqui na terra e a roda da evolução precisa girar pois na vida divina há um ritmo cósmico uma cadência uma perfeição que os olhos terrenos não conseguem ver cada ser cumpriu seu papel exato e necessário para que a lei de evolução atuasse através dos séculos e séculos e assim o resultado final fosse alcançado coletivamente o pai manifestou-se na terra através do Cristo para que sua obra fosse concretizada até que se chegasse ao termo que ora vivenciamos por isso que se faz a associação Deus Cristo Jesus Jesus foi o verbo enviado por Deus para espalhar a luz do conhecimento na terra por estar habilitado a tanto devido ao grau de expressão de sua consciência cósmica recebeu a missão de ser Cristo após a partida de Cristo foram enviados durante os últimos dois milênios emissários da verdade à terra para que o homem pudesse despertar para a vida real do espírito para a divindade que habita seu interior que faz parte do todo do universo criado por Deus nesse período o homem precisava entender com o coração através da lei do amor que está tudo contido no universo divino que é perfeito assim como Deus o é que a perfeição de sua obra espelha as qualidades do Criador bem como sua pureza de propósito que é espalhar sua luz o conhecimento agora vivencia-se o fim de um ciclo que perdurou milênios do calendário humano a hora do consolador prometido chegou a porta está aberta novamente para a luz adentrar na mente e no coração humanos é preciso aproveitar a oportunidade última por isso Cristo envia facilitadores em diversos cantos do mundo para espalhar o conhecimento das coisas de Deus e fazer acordar o maior número de homens se obrares no amor trilhando o caminho do progresso espiritual poderás um dia ser também portador da luz cósmica do conhecimento universal abrir a boca e falar a verdade somente a verdade consoante da vontade de Deus pois como Jesus vos disse sois deuses eu sou a voz do que clama no deserto eu sou teu eu verdadeiro que clama por bem-aventurança e justiça eu sou teu Deus interno que só pode se comunicar e te encontrar no silêncio no silêncio de tua alma afastar-se do mundo é necessário para encontrar Deus a vida espiritual que é a única vida não sois deste mundo mas dormis nele para acordar em espírito e verdade é necessário seguir o caminho da luz endireitar o trilhar do caminho que leva a Deus esse acordar para a vida ou endireitar o caminho era buscado pelos essênios através do ritual da imersão do homem em água pura a água capta as influências do meio tanto dos pensamentos quanto dos sentimentos palavras e atos ela é o elemento que se compõe em maior magnitude nela estamos imersos através do corpo desta forma limpar a água corpórea facilita a mudança interna já que o corpo interfere no atuar do espírito ligado a ele alma pelo que o homem sente e emite vibração através dos cinco sentidos ficando registrados na água os reflexos do atuar do ser que se expressa no mundo das formas assim o batismo a imersão é um ritual para demonstrar a necessidade da limpeza do coração e da mente humanos a fim de que o homem possa salvar-se encontrar a Deus não existe nada fora de Deus portanto ali no batismo a água física também era uma força divina manifestada Deus é espírito para que o homem pudesse mergulhar em Deus primeiro era necessário mergulhar na água simbólica da pureza de coração e do pensamento de intenção desta feita o primeiro batismo é o da água que prepara o homem para o batismo do espírito para entrega redenção do homem a Deus como um rio que deságua no mar Jesus veio depois de João para nos demonstrar que é necessário abandonar o homem terreno para que o espírito renasça em Deus a voz ainda clama no deserto buscai a reforma interior o batismo pela água e pelo espírito que todas as coisas lhe serão acrescentadas coisas maiores do que estas verás e disse-lhe na verdade na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem no caminho de Betsaida Jesus encontrou seus discípulos e pôde já naquela hora explicar as coisas que ligam o céu à terra estamos numa nave planetária onde habitam bilhões de seres que precisam entender as palavras de Cristo o véu que separa o céu e a terra será retirado e o filho do homem será levado a uma nova dimensão visão estado mental e de espírito os anjos do Senhor serão vistos comunicar-se-ão com o homem e o farão compreender quão grande é o plano de Deus para a terra o planeta chegou ao momento descrito por Jesus a Natanael verão quem tem olhos de ver escutarão quem tem ouvidos de ouvir os tempos são chegados e não há mais espaço para os que não têm fé a fé ardente no Pai e em sua obra amorosa assim está escrito e assim se cumprirá preparados estão aqueles que ouvem seu coração e renderam-se ao amor ao respeito às leis divinas a terra resplandecerá e será habitada por aqueles que entenderam o sentido da vida que é una e espiritual unida a material todos os carmas serão resgatados e o homem fruirá de momentos de paz mas para isso os que estão no mundo agora e ainda não conseguem ver e crer serão testados e encaminhados para ambientes que lhes são compatíveis de acordo com suas obras os que permanecem herdarão a nova terra com o céu aberto a realidade cósmica e espiritual e muito lhe será dado o céu aberto o céu aberto o céu aberto o céu aberto